Hello, hello, hello! Eu sou o Cleidson Barbosa e você seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live de inglês! A Elis já chegou, vou dar um aceno aqui pra ela. É o seguinte, pra quem está ouvindo ou quem sabe até assistindo essa live, é o seguinte, já faz um tempo que eu não fazia live no Instagram do meu clube do inglês, só que eu agora estou tentando fazer da seguinte maneira, eu tenho feito as lives no YouTube com periodicidade e agora eu estou vindo para o Instagram do meu clube do inglês e a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente, beleza? O Georgi também está assinando, a Elisângela está assinando, o Georgi está assinando. Galera, vocês que chegaram podem já ir curtindo essa live aqui pra gente poder alcançar mais gente e se você quiser também pode compartilhar, tá beleza? Então, é o seguinte, qual a diferença entre a live do YouTube e essa live aqui do Instagram? É que no YouTube eu sempre estou fazendo, escrevendo as coisas, colocando muito conteúdo, etc. E no Instagram eu costumava fazer com mais frequência as lives há algum tempo atrás, mas depois ficou um pouco enviável, até mesmo porque a live no Instagram ela acaba em 24 horas, ela é uma live um pouco mais instável porque as pessoas que estão no YouTube é pra assistir, pra participar de um conteúdo no Instagram. Normalmente a audiência é um pouco mais casual, mas agora, qual a intenção? Se você está apenas ouvindo isso aqui, ou até assistindo em algum outro lugar que não seja no Instagram, deve saber que eu vou agora querer pegar as lives do Instagram e transformar em episódios de podcast. Aê! Aê! Então, dessa maneira, esse conteúdo aqui vai poder ser aproveitado. E o que é que eu vou fazer? No YouTube eu foco muito no conteúdo, eu foco muito em informações, em muita coisa que eu até algumas vezes tentei passar pro áudio, só que a própria dinâmica, enquanto eu mostrava muita coisa no quadro, enquanto eu escrevia, aí eu ficava, como você pode ver aqui, ou melhor, como a pessoa aqui no podcast não pode ouvir, então, eu excluí tudo do podcast anterior. E agora, nessa live do Instagram, nós vamos focar no conteúdo mais comunicacional, ou seja, eu vou querer focar mais agora no que a gente vai falar e no que a gente vai ouvir. É lógico, eu vou poder passar algumas informações que eu vou poder ir descrevendo. Como você pode ver aqui, inclusive, por favor, fala pra mim se está invertido, se está invertida essa imagem aqui. Eu estou mostrando uma imagem que logo mais eu vou descrever, pra quem estiver só ouvindo, só fala pra mim se está invertida a imagem ou se ela está correta. O Jorge está mandando um coraçãozinho aí e está dizendo Grande Patinho! Pra quem não sabe, Patinho é um dos meus apelidos. Tem gente que chama de Patinho, tem gente que me chama de Anjinho e por aí vai. Pode ficar à vontade pra me chamar como quiser. A Elis está dizendo que está invertida. Ah, então, sinto muito. Eu vou ter que fazer aquele truque de escrever de trás pra frente, então, tá bom? Esse aqui, que logo mais eu vou descrever pra quem está ouvindo o podcast, aí eu vou meio que descrever pra vocês que estão ao vivo comigo também, tá bom? Uh, Still Sensei English! Welcome! I don't know if you speak Portuguese, I don't know if you look like someone from abroad, so I don't know how to interact with you appropriately, but that's very nice that you're here. Who knows if we could try to talk like splitting up? Well, seguinte, pra quem está ouvindo, mas Cleidson, você disse que vai tentar descrever as coisas pra gente, mas você já falou algumas vezes sobre uma coisa que você não mostrou ainda, eu vou descrever. descrever, mas vamos fazer o seguinte, você que está ouvindo, ah, esse podcast, se você ainda não segue o meu clube do inglês nas mídias sociais, então procura aí na descrição do episódio, vai ter o Instagram do meu clube do inglês, vai ter também um sininho, vai ter um link pra você entrar pro nosso grupo, onde você vai poder receber conteúdo gratuito, e vai poder ficar sabendo também das atualizações do meu clube do inglês, por lá também eu pretendo avisar quando a gente for fazer live, e todos os etc. Beleza? Alright? Então, mais uma vez, quem está aqui comigo, vamos curtindo só pra ajudar, inclusive essa vez de hoje eu estou chegando muito de última hora por aqui, um teste que estou fazendo até pra voltar a dar uma esquentada, e o que é que eu pretendo compartilhar com vocês aqui hoje? Ah, só pra ninguém se assustar, é o seguinte, como a live no Instagram também tem um tempo reduzido, porque a live tem um limite de tempo, eu estou fazendo o seguinte agora, eu coloquei o alarme pra dentro de 30 minutos ele dar um aviso, tá bom? Então, não se assuste se começar a aparecer um barulho do nada aí, porque aí se for necessário que eu estenda essa live, aí eu prefiro começar uma outra, aí a gente faz como se fossem dois episódios diferentes, tranquilo? Pronto, é só pra quem está ao vivo e quem está ouvindo gravado não se assustar. A Norma, Norma, seja bem-vinda também, tanto a Elis como a Norma são assinantes do meu clube do inglês, são alunas também do Inglês do Zero, logo mais eu vou dar informações sobre o Inglês do Zero, ok? O Inglês do Zero é o nosso curso, um curso completo aí com certificado, depois eu dou mais detalhes sobre o Inglês do Zero, beleza? A Norma está dizendo Hello, Hello, beleza, então vamos embora, né? Eu já fiz todas as introduções e todos os etc, só confirma pra mim se dá pra mim ouvir direitinho, porque eu quero ver se depois as pessoas vão poder ouvir apropriadamente, quando isso aqui virar um podcast, se eu conseguir salvar essa live. Então, seja o que Deus quiser, let's go! Vamos começar pelo começo. Vamos começar pelo princípio. E eu não vou fazer piada com no princípio que o Deus, o céu é a terra, não, não, não. Já que eu estou querendo fazer um restart aqui no Instagram do meu clube do inglês, vamos começar do começo, né? Já fiz muita live por aqui, já fiz muito conteúdo e tal, mas agora eu pretendo fazer esse projeto novo aqui no Instagram, então vamos começar do começo. As pessoas sempre perguntam, Cleidson, eu quero aprender inglês sozinho, se você ainda não viu um vídeo que eu fiz falando sobre como eu aprendi inglês sozinho em quatro passos, inclusive se você está ouvindo, no feed que você está ouvindo isso aqui, deve ter esse episódio, procura aí. Como eu aprendi inglês sozinho em quatro passos? Procura lá, mas aí, lá eu falei como foi que eu aprendi, mas aí as pessoas querem saber o que é que eu recomendo que elas estudem para começar no inglês. A pessoa diz, olha, eu não sei nem o que é I love you. E aí, Cleidson, como é que você recomenda que eu comece os meus estudos no inglês? Honey, olha aí, Honey R. está online aqui na live. Eu quero avisar para todo mundo aí que o Honey R. já foi meu professor de matemática, foi meu professor de geometria, eu dei muito trabalho para ele também. Olha o seguinte, Honey R, esse vídeo aí, esse áudio para quem está ouvindo o podcast que eu falo sobre como eu aprendi inglês sozinho, eu menciono bem forte aí as dificuldades que eu tinha, né? O Honey R, ele está aí online com a gente agora. Ele está de testemunha que quem está falando aqui não é um gênio superdotado que já nasceu com habilidades especiais. Não, não. Eu sempre digo que eu sempre tive dificuldade pra caramba na escola. e principalmente quando se tratava de disciplinas dessa área aí de exatas e tal, que eu não conseguia. Era tudo muito abstrato pra mim. E até as disciplinas que eu tinha mais facilidade, como, sei lá, português ou arte, sabe? Até essas que eu gostava de fazer, redação eu gostava também, mas ainda assim eu tinha dificuldade de acompanhar o processo, né? Então, alguns professores, eles ficavam muito decepcionados comigo, alguns achavam que eu não queria nada da vida. E houve professores como o Honey R, como o Zé Luiz, a Rizete, alguns professores que acreditavam em mim. O Honey R, por exemplo, ele era um professor jovem, e eu sei como é isso, você começar a dar aula jovem, você está mais ou menos em sintonia com a galera, aí ele dizia, cara, ó... Pronto, o Honey R era alguém que dizia pra mim, cara, olha, eu sei que você tem dificuldade matemática, inclusive tinha até umas aulas extra que ele fez com o Tetsu Sui, de geometria, pra gente poder enxergar melhor a matemática e tal. Ele fez projetos junto comigo de colocar jornalzinho. Ele, ó, tu não gosta de desenhar, não gosta de contar histórias, faz as tuas historinhas aí e tal. E assim, ele foi uma pessoa que me ajudou muito, porque eu tinha muito problema de autoestima, de achar que eu tinha bloqueio, de achar que eu tinha algum problema, mas era porque eu não sabia explorar o meu potencial. Então, hoje, eu sou professor de inglês, eu aprendi. Depois que eu entendi como é que eu poderia, sozinho, evoluir nisso aí, inclusive depois eu fui fazer cursos de exatas e tal, progredi um bocado. Isso aí já contei um bocado sobre essa experiência. O Zé Luiz também, que começou a me ajudar arrumando alguns jogos pra mim, de animação e tal. Depois eu posso contar essas histórias e outras lives, mas foi muito importante. O incentivo ajuda que tanto o Ranieri, o Zé Luiz e outros professores me deram. Tô tentando segurar aqui, sei lá, pra ele não cair e pronto. E aí, agora, eu vou dizer pra você como que você vai poder selecionar o que é que você vai estudar pra poder falar inglês. Agora, antes de eu dizer o que é que você vai ter que estudar, primeiramente, a gente tem que colocar aqui uma coisa em questão. A gente tem que saber onde é que você quer chegar. Onde é que você quer chegar com isso? Fala aí pra mim. Deixa aí nos comentários por que é que você quer falar inglês. O Ranieri tá compartilhando aí boas lembranças. Mas, ó, Ranieri, você, tá aí, você era o meu professor de matemática, você vai poder agora me desmascarar se eu estiver mentindo esse tempo todo. É porque, assim, acredite ou não, ó, pra o Ranieri deve ser meio chocante o que eu vou dizer agora. Mas muita gente olha pra mim como se eu fosse, tipo, um, um, algum tipo de gênio, sabe? O pessoal me vê com esse jeito meio maluco. Ah, não, isso aí é um daqueles... Sabe aqueles caras que são meio doidinhos, mas são meio geniais? Pronto. O Ranieri tá aqui pra dizer. Ele foi alguém que olhou pra mim e foi justamente uma das primeiras pessoas que fez com que eu pudesse ver que eu tinha chance de fazer alguma coisa. porque ele me incentivava até no que não tinha a ver com matemática. Ele me incentivava a escrever quadrinhos pra o jornal da escola, que ele fez questão de montar lá, de fazer entrevistas, até na parte de comunicação e tal. Enfim, então eu sou muito grato ao Ranieri, aos professores que também deram a maior força. E ele tá aqui de testemunha. Olha aí, a Norma tá dizendo. Eu quero viajar e me comunicar com as pessoas sem dificuldade. Muito bom. Eu vou querer entrar direitinho aí nessa parte do sem dificuldade. A Penelope, Penelope entrou aqui. Penelope que também tava trabalhando comigo numa rede que eu tava dando aula até um tempo atrás. E uma grande parceira aí pra a vida. Professora de inglês também. E que também é da área de exatas. Olha só quem diria. Então, se ela se comunicar por aqui ainda, aí a gente vai poder falar melhor com ela. Mas se você ainda não deixou, qual é o seu objetivo de falar inglês? Deixa aí nos comentários. Por que que isso é tão importante? A Penelope tá mostrando emoji aí cheio de estrelinha. Hello, Penelope. Very nice to see you. Very, very nice to see you. Vamos fazer uma live qualquer dia. Eu e você. Certo? Vamos fazer um split up aqui na tela. E a gente faz um collab. Alright? Então, por que que eu tô perguntando isso? Todo mundo já deve ter ouvido falar ou já deve ter visto aquela cena de Alice. Quando Alice no País das Maravilhas, né? Ela quer arrumar um lugar pra ir. Olha aí, a Penelope se embora. Aí ela chega pro gato. Aí ela pergunta pra ele qual caminho ela deve seguir. Aí o gato pergunta. Mas pra onde é que você quer ir? Aí ela é pra qualquer lugar. Ele, então, qualquer caminho serve. Então, é por isso que é importante. Uma coisa que me prendeu muito na vida é porque eu não tinha perspectiva. Eu até reconhecia que eu tinha facilidade pra algumas coisas. Por exemplo, uma coisa que o meu professor aí, o Ranieri, ele tinha visto é que eu gostava de desenhar. Eu tinha facilidade pra desenhar. Eu tinha facilidade pra me comunicar. Não era um tipo de comunicação profissional, mas eu tinha muita facilidade. O que é que eu tô fazendo aqui agora? Gente, olha. Pra você, você tá vendo o quê? Ah, isso aqui tá sendo uma live de um professor aqui no Instagram. Mas tu tem noção que eu tô falando sozinho com o aparelho e o celular? E que, beleza. Quando vocês escrevem alguma coisa, eu ainda consigo me comunicar diretamente com vocês. Então, eu quero incentivar que vocês participem, que vocês escrevam. Pra quem tá ouvindo a gravação disso aqui. Vai lá. Entra pra o grupo pra ser notificado, pra poder participar ao vivo comigo aqui. Porque é isso. Tipo, eu tinha facilidade pra falar, pra me comunicar e tal. Eu só não tinha muita técnica, né? Mas aí, eu fui entendendo que eu tinha essas coisas, mas no que é que isso poderia me ajudar profissionalmente, né? Eu não tinha muita noção. Porque, assim, eu achava que como desenhista, eu não ia ter muito espaço. Até porque eu vivia num meio muito limitado. Aí, eu ficava, poxa, como é que... como é que eu vou usar isso aqui? Desenhista que ganha dinheiro que eu soubesse. No Brasil, era Maldito de Souza. O resto era fora do país. Aí, ó. Como o inglês depois passou a ser uma luz, né? Pra eu me comunicar, me expressar bem, ator. Beleza. Se eu não for ator da Globo, eu teria que ser, sei lá, de Hollywood, se eu quisesse viver disso. Que também é uma coisa fora da minha realidade. Então, eu não via pra onde é que eu poderia ir com os meus talentos. Eu não pensava pra onde que eu podia ir. Eu não conseguia enxergar um palmo na frente do meu nariz. A Norma tá dizendo, professor, você não está sozinha. Exatamente, Norma. Então, assim, eu tenho que reconhecer. Hoje, eu saber me expressar, saber me comunicar, me ajudou muito. Inclusive, depois eu fui adquirindo técnica. Não foi só uma coisa de nascença. Eu tive que lapidar isso, porque eu tinha facilidade de ser verbo rágico, né? De falar. Fala besteira. Principalmente, fala besteira. Mas aí, eu fiz a faculdade de publicidade, fiz as especializações de marketing, etc. No curso de teologia, a gente aprendia muito sobre questão de retórica. Então, eu fiz muita coisa que eu pude aperfeiçoar isso. Então, como professor, isso me ajudou pra caramba. Pra desenho, se você já foi lá no Instagram, você vê que eu faço muitos desenhos. Mas, ultimamente, eu não tenho feito tanto. Quero poder voltar a fazer mais desenho com frequência, porque ele leva muito tempo. Mas, olha, pra quem está ao vivo comigo, eu já faço alguns desenhos que ajudam. Inclusive, pra quem é aluno meu, que recebe meus materiais. Aí, vocês veem que eu procuro fazer sempre coisas bem ilustradas. Fazer coisas bem lúdicas, pra que tudo fique fácil. Então, vê. Mas, vê. Pra onde é que eu ia com isso, minha gente? Pra onde é que eu ia com isso? Então, só quando eu comecei a pensar, entende, vê bem. Depois que eu vi que, como professor, eu poderia aproveitar essa facilidade que eu tenho pra me comunicar. Essa minha ver mais artística, né? Ou seja, eu sou uma pessoa que gosta de se expressar. Eu não sou o tipo de pessoa que fica se expressando muito coisa pessoal. Porque eu vejo que muita gente tem facilidade pra falar coisa pessoal, né? Eu tenho que trabalhar melhor isso. Mas, eu não tenho vergonha de chegar diante do público e começar a falar, sabe? Eu apresentar trabalho em grupo e tal. Eu tive muito isso. Mas, eu sabia que eu tinha que aperfeiçoar o que eu era bom. Enfim. Qual foi o maior incentivo pra mim? Pra eu aprender inglês? Foi porque eu via que, cara, se eu quisesse fazer qualquer coisa, o inglês ia me ajudar. Entende? Eu vivia num meio muito limitado. De muita escassez. Muita violência. Eu não tinha perspectiva nenhuma. Mas, cara, tipo... Com o inglês, o que eu quiser fazer, eu vou poder fazer com ele. Enfim, ele vai me dar pelo menos uma direção pra ir. Agora, vê que engraçado. Eu comecei a ver o meu caminho dentro do próprio inglês. E como as coisas que eu tinha facilidade pra fazer, iam contribuir pra mim dentro do inglês. E eis que eu acabei donando professor de inglês. Mais uma vez. Se você já viu o vídeo ou já ouviu o áudio que eu explico como foi que eu aprendi inglês sozinho. Então, eu explico melhor essa trajetória. Agora, você não precisa querer ser professor de inglês. Você não precisa querer ser profissional de inglês pra poder aprender. Porque se você... A Mari Lima, a Amanda Lira, estão todos por aqui. Se você quer ser arquiteto, o inglês vai te ajudar. Se você quer ser professor de matemática, como o Rony Eric tá por aí, o inglês vai te ajudar. Ah, olha aí. A Penélope, ela é da área de química. Biologia. Eu acho que é biologia. A biologia é uma coisa que tá sendo bem promessor. Gente, o inglês vai te ajudar. Se você for em muito curso de idiomas, a maioria das pessoas, elas são de outras áreas e o inglês acaba dando oportunidade, entendeu? Até pra investir na sua área. Então, cara, tipo, o inglês vai te ajudar. Então, primeiro, pensa qual é o teu objetivo, né? A Norma falou por aqui que ela quer viajar e se comunicar com as pessoas sem dificuldade. Então, você quando pensa que vai viajar, você tem que saber, né? Pra onde é que você vai viajar? Com quem é que você vai se comunicar sem dificuldade? Isso é que às vezes parece óbvio, né? Você pensa, ah, me comunicar com o pessoal no avião, no hotel, nos estabelecimentos que eu chegar. Aí, ó, quando você começa a pensar dessa maneira, você já sabe o que você tem que aprender e já começa a se mostrar pra você. Como assim? Vamos lá. Eu quero aprender inglês pra viajar. Viajar pra onde? Vamos fazer uma coisa bem clichê. Quero viajar pra Disney. Não tô dizendo que é ruim, não. Tô dizendo que é clichê, porque, tipo, viajar pra Disney é uma coisa muito óbvia. Beleza. Então, pra eu sair da minha casa e chegar na Disney, quero passar, sei lá, pelo menos uma semana por lá. O que é que eu vou ter nesse trajeto aí de ida e volta que eu vou precisar saber? Vamos perguntar. Bom, quando eu chegar no aeroporto, daqui eles vão saber português, mas lá provavelmente não. Então, eu tenho que saber. Beleza, aeroporto, como é que eu vou me comunicar no aeroporto, né? Se você vai viajar pro exterior, algumas vezes, ali dentro do avião, as pessoas não vão saber falar português. Acredite ou não. Eu já cheguei num voo que eu tava saindo do Brasil pra Europa. E aí, um dos comissários de bordo falou, vocês são brasileiros, né? Tipo, vem, cara, eu não tô saindo do Brasil. Então, vê, como é que você vai se comunicar? O que é que você vai precisar no avião, né? Você vai precisar de água? Você vai querer pedir um café? Vai querer perguntar onde é que fica o banheiro? Se o banheiro tá livre? Quando você chegar no aeroporto, você vai querer saber logo o quê? Quero saber onde é que estão as minhas malas? Ah, eu quero saber como é que eu faço pra apanhar um táxi? Dentro do táxi, você vai querer saber se a pessoa aceita cartão, se não aceita. Você vai querer saber o local que você vai tá lá? Vai pedir pra ser deixado no hotel? Ou no lugar onde você vai ficar? Quando você chegar lá, como é que você vai se comunicar com os atendentes? Olá, meu nome é fulano de tal, eu tenho uma reserva aqui, ou gostaria de saber como é que eu faço pra ficar por aqui. Aí você vai querer saber ao redor o que é que tem por perto, até pra você poder explicar como é que você vai poder chegar por lá. Lá no hotel, você vai querer saber qual é o horário do café da manhã? Você vai querer saber alguma coisa que tem lá no quarto pra saber se, por exemplo, se o quarto tem ar-condicionado, se tem aquecedor. Enfim, você vê que quando você... Olha, vê que truque maravilhoso. Quando você tem uma meta, mesmo que você não tenha... Agora, você só pensa assim, eu tenho que falar inglês porque é necessário. Cara, 3% da população brasileira fala inglês. Então, quer dizer que você falando inglês, você fica... Você tem um impulso aí de 97% dos brasileiros. Por um lado é triste, porque seria bom que mais pessoas falassem. Seria bom que fosse o contrário, pelo menos, né? 97% falassem, não. Mas, isso mostra que o mínimo que você começa a aprender, isso vai abrindo mais portas pra você. Aí, quando você pensa, cara, se você não tem um objetivo, inventa um. Pense em um objetivo simples. Ah, eu quero me sentar com um nativo, quero conversar com ele sem me perder. Legal, o que é que você vai querer conversar com ele? Tem que pensar isso. Quando você coloca um objetivo específico, aí sim, o caminho começa a ser trilhado. Mas, eu vou facilitar a tua vida. Certo? Eu vou facilitar a tua vida. Eu não vou simplesmente dar a lição moral. Não, você tem o teu objetivo na sua vida. Ah, passei tanto tempo de ser um objetivo de vida. Tipo, agora eu tenho objetivos na minha vida. Mas, depois que eu já comecei a falar inglês, entendeu? Praticamente. É. Enfim, vamos lá. O que eu tinha deixado aqui na lousa, por escrito, desenhado aqui, que eu vou explicar pra vocês, É um tipo de diagrama que eu já usei muito em minhas aulas, já usei em algumas lives e tal. Mas, eu ainda vejo como necessário que é um ponto de referência pra o que você provavelmente, eu acredito quase que certamente, vai precisar pra se comunicar em inglês. Mas, isso vai te ajudar também a pensar nos níveis que você vai precisar galgar lá por dentro. Começa num nível, depois vai no outro, depois vai no outro. Só que, tem um ponto aí que os níveis, eles vão se encontrar. Certo? Então, se você tá captando até agora, se eu já posso mostrar. É o seguinte, se eu puder mostrar, então coloca ok aí, tá certo? Coloca ok. Se você até agora tem alguma pergunta, deixa a tua pergunta nos comentários. Vou só dar um golinho de água aqui, tá certo? Enquanto você deixa a sua pergunta. E aí, vou então só elogiar mesmo. Poxa, essa live tá maravilhosa, a melhor coisa que eu já fiz na minha vida e tal. Aí, assim que eu der um golinho, eu volto e mostro o que é que tem aqui nesse diagrama secreto. Totalmente confidencial. Pronto. Bebam água, viu crianças? Seguinte. Vou mostrar aqui o que tem nessa lousa. Só lembrando que, essa semana, a gente tá colocando um número restrito de pessoas dentro de um grupo pra uma promoção que a gente tá fazendo pra o curso Inglês do Zero. Se você quer aprender inglês do zero, temos alunos aqui do Inglês do Zero. Temos a Norma, temos a Elis, que são alunas do Inglês do Zero. E a gente tá fazendo uma promoção agora. Quem tá ao vivo comigo, nós estamos no começo de março de 2020. E essa é a época que as pessoas começam, né? Tipo, poxa, depois do carnaval o ano oficialmente começou e tal. Então, o curso já tá com uma condição bem especial agora. Muito especial. Mas, pra quem entrar naquele grupo, o grupo não é pra bate-papo. É só porque eu vou pegar o número restrito e vou fazer... Dentro da condição especial, eu vou fazer uma condição mais especial. Entendeu? Então, o preço atual, a promoção do curso Inglês do Zero, que você vai ter aulas em vídeo, vai ter áudio pra baixar, vai ter e-book, pdf, tem uma comunidade pra você. Enfim, olha, é um curso completo, com certificado e tudo. Então, é um curso de inglês completo, com exercício, enfim. Enfim, e ainda quem entra pro Inglês do Zero, também ganha uma condição especial pra participar da assinatura do meu clube do Inglês, certo? Então, o preço promocional já tá uma fração do preço oficial. E aí, ó, já deu uma apitada aqui. E essa condição especial é uma fração da fração. Então, quem tá ao vivo comigo faz o seguinte. Assim que acabar a live, fala comigo, Inbox, que eu vou enviar o link secreto pra o grupo. Certo? Beleza? O André tá também mandando um emoji com o coração nos olhos. Massa, galera! Legal! A Normand disse ok, Amanda deu ok, Elis também deu ok, e o André deu um emoji com o coração. Deu... fez um aplauso agora. Legal! Tadá! Essa aqui é a famosa pirâmide de Maslow. Pra quem tá ao vivo, eu sei que ficou invertido, mas tudo bem. Pra quem não tá... Ó, agora o André deu ok. Pra quem não tá vendo, é o seguinte. Eu estou com um triângulo. Estou mostrando um triângulo na lousa. E esse triângulo, ele tem algumas camadas. Certo? Imagina um triângulo. E esse triângulo tem algumas camadas. Olha aí, a Perlúcia também tá mandando um emoji apaixonado por aqui. Beijo pra você, Perlúcia! E é o seguinte, eu vou só explicar logo quais são as camadas. Imagina que é tipo uma lasanha, tá bom? Na camada de baixo, vamos imaginar mais como se fossem andares, tá certo? Imagina que seja um prédio em forma de... Uma pirâmide, mas não é pirâmide. Não é pirâmide de Maslow. E na base, ou seja, no térreo, você tem necessidades fisiológicas. Primeiro andar, segurança. Segundo andar, sociais. Vou explicar bem. Terceiro andar, autoestima. E quarto andar, realização, pessoal. O que é isso? Essa pirâmide de Maslow, ela indica as necessidades do ser humano de acordo com o seu nível de importância, de urgência, de emergência. Como assim? Para o ser humano poder viver, para ele poder existir, para ele poder sobreviver, então ele precisa primeiro sanar as necessidades fisiológicas. E o que são as necessidades fisiológicas? São o alimento, é o consumo de líquidos, é o descanso. Então, essas são as necessidades fisiológicas. Então, assim, se você não se alimentar, se você não beber água, se você não dormir, então você não consegue sobreviver. Isso são necessidades para manter o teu corpo. Então, vê bem, isso aqui é para a tua sobrevivência. Então, independente do teu objetivo, se você quiser realmente falar inglês, então você vai ter que aprender sobre necessidades fisiológicas em inglês. O que significa isso? Você vai ter que aprender sobre café da manhã, sobre as refeições, café da manhã, almoço, jantar, sobremesa, lanches. Primeiro, começa pelos que você já conhece. Pega o que você já conhece. O que é que você come no café da manhã? Como é que é isso em inglês? O que é que você come no almoço? Como é que é isso em inglês? O que é que você come no jantar? Como é que você fala isso em inglês? O que é que você come no lanche? Quais são as sobremesas que você gosta de comer? Então, são coisas que, a partir do momento que você souber falar em inglês, algumas coisas não vão ter uma tradução para inglês e tal. Mas, começa com o que já é familiar para você, ao invés de ter que ficar aprendendo. Ah, não, porque lá na Nova Zelândia tem um lanche típico e tal. Não. Começa pelo que você já conhece. Por exemplo, uma coisa que, nos países de língua inglesa, as pessoas conhecem é pão, ovo, queijo, leite, café, água. Começa por isso. Então, procura ver as necessidades fisiológicas. Vai ser necessário. Se você vai querer sobreviver em inglês, então, começa pelas necessidades fisiológicas. E eu não estou usando essa ordem para começar agora, tá bom? Depois eu vou explicar essa questão aí das ordens, mas vamos de um em um. A Daniela. Hello, Daniela! A Daniela está por aqui. O Isaac também. Se você está acompanhando, se está compreendendo, vai dando teu coraçãozinho aqui para essa live, tá bom? Vai dando coraçãozinho. Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, para comentários. Alright? Pronto. Na pirâmide de Maslow, no térreo, os fundamentos dessa pirâmide são as necessidades fisiológicas. Tá bom? A Daniela está dando oi aí. Claudie Mi! Hello, Claudie Mi! Pronto. Agora, se você subir as escadas aqui, você vai para as necessidades de segurança. E o que é necessidade de segurança? Significa que precisa ter um cara grandão, armado, te cercando? É, no Brasil isso aí realmente pode ser bem útil. Mas enfim! Esqueça a parte do armado que eu falei, tá bom? Isso é um ponto que não cabe aqui na live, não. Eu usei uma hipérbole. A Norma está dizendo, ótima dica. Que bom, Norma. O Ranieri também está mandando um emoji apaixonado. Valeu pelos coraçõezinhos. Esses coraçõezinhos aí que vocês estão enviando, tanto mostram para mim que você estará engajando, como também ajudam os algoritmos aí do Instagram e tal. Certo? O que é que significa isso? O que é que lhe dá segurança? Deus, né? Se você acredita em Deus, Deus dá segurança. Mas, você já está alimentado, você já bebeu alguma coisa e agora você quer dormir. Certo? E aí, para onde é que tu vai? Então, o que é que dá segurança? Porque a gente pensa em segurança, né? Ela pode variar um pouquinho, de pessoa para pessoa, mas você precisa ter uma casa. Você precisa ter uma fonte de renda. Vamos pensar no mínimo aí você ter um sustento e um lugar para você ir. Você ter alguma coisa que você possa usar a sua força de trabalho e ser remunerado por isso, né? E para onde é que você vai. No mínimo aí, você ter um trabalho, você ter uma moradia. A Norma também está mandando um emoji apaixonado. Então, para que você se sinta seguro, você tem que ter uma fonte de renda. Você tem que ter moradia. Você tem que pensar, por exemplo, em maneiras de se manter vivo. Para você sobreviver, tem as necessidades fisiológicas e para poder manter o seu bem-estar, são as necessidades de segurança. Certo? Então, por exemplo, você já sabe nomear as coisas que você já tem na sua casa em inglês? Casa em inglês você já sabe. Sabe qual é a diferença, por exemplo, entre house e home? Em que parte da casa você está? Se você estiver em casa, né? Se imagine casa. Beleza. Se imagina. Imaginou? Em que parte da casa você está? Você sabe dizer em inglês as coisas que tem dentro do recinto em inglês? As coisas que tem na sala. O que é que você vai dizendo aí as coisas que você tem na sala? Vai dizendo, vai dizendo, vai dizendo. Pode ir dizendo. Eu vou citar aqui. Se você tem um sofá, como é que você fala sofá em inglês? Se você tem uma TV, como é que fala TV em inglês? Se você tem uma mesa, como é que você fala mesa em inglês? Se você tem uma cadeira, como é que você fala cadeira em inglês? Então, como é que fala sala? Aí da sala você vai para onde? Vamos supor. Pelo menos aí um ambiente aí, tipo uma sala e um banheiro. Por menor que seja a casa. Tem lugar que o banheiro fica fora do recinto. Tem gente que mora num quarto e o banheiro fica fora. Ou é compartilhado. Ou é um banheiro improvisado. Beleza. Você vai precisar de banheiro. Como é que fala banheiro? Como é que você fala as coisas que você precisa no banheiro? Você sabe como é que você fala vaso sanitário em inglês? Sabe como é que você fala pia, torneira, toalha, sabonete, shampoo, condicionador? Hello, Andresa! A Andresa está por aí. Ó, a Elis colocou aqui table, very good, table, table. Eita, nossa, eu falei duas palavras e já consegui sair do ritmo. Table, the table, the books on the table. Enfim. Pronto. A gente, no térreo, está nas necessidades fisiológicas. Aí, vamos pegar o elevador melhor do que a escada, né? No primeiro andar, necessidade de segurança. Necessidade de segurança. Beleza? Alright? Então, podemos passar para o próximo andar. Fala aí. Se a gente já puder passar adiante, dá o teu ok ou deixa um emoji aí legalzinho. Se você tem alguma dúvida, pode perguntar agora, deixa a tua pergunta. Se tem algum comentário, pode deixar o teu comentário. Lembrando que, para quem está vendo isso aí em tempo real, manda para mim depois uma mensagem inbox que eu envio o link secreto do nosso grupo, que vai ser o preço exclusivo para participar, tá bom? Para você pagar uma fração da fração para falar inglês em 2020. Ah, Amanda está dizendo boas dicas. Ah, não, Amanda. Ok. Oh, Amanda, que bom. Fico feliz por isso. Valeu mesmo. Ok, guys. Legal. Bom, nós passamos das necessidades fisiológicas para as necessidades de segurança. Ok? Agora, vamos para... Vamos dar de cima. Fica tranquilo. Ninguém vai morrer. Aliás, eu espero que não. Por favor, tá? Vamos agora para as necessidades sociais. Mas, se você já está alimentado, você já tem para onde ir, aí você já tem como se manter. Você tem um trabalho, você tem uma casa para voltar, você está se alimentando, você tem um cantinho para dormir e tal. Legal. O que está faltando? Hein? E olha que essas necessidades começam a ficar cada vez mais escassas, viu? Muita gente tem um trabalho, tem uma casa, mas, lógico, as necessidades sempre aumentam. A Daniela está dizendo, ok, ótima live, preciso ir agora. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Valeu mesmo pelo apoio, viu? Valeu mesmo. Valeu mesmo. Foi brega, né? Isso aqui... São todas as emoções. Bem... Ah, o Romário... Hello, Romário! Welcome! Romário aí, professor de espanhol. Segue aí o Romário, quem não seguiu ainda. É... Super parceiro aí. Bem... Agora que você já tem como sobreviver, tem como se manter, então vem as necessidades sociais. Primeiro quando você está com fome e você quer comer. Legal. Se você até consegue se alimentar e tal, você vê a necessidade de começar a trabalhar e tal, e você está trabalhando. O teu trabalho, você depois, com o tempo, uma vez que o teu trabalho está grande, primeiro você quer se manter no emprego, né? Cara, eu quero ficar nesse emprego aqui. Para quem está trabalhando numa empresa normal, com outras pessoas. Depois você se manter, o que é que não muito você quer fazer? Você quer fazer alguma amizade, né? Porque nós somos seres sociais. E nós vivemos em bancos. Nós vivemos em grupos. O Romário está dizendo, melhor professor de inglês. Que é isso, rapaz? Que é isso? Eu gosto, mas eu fico... Thank you. Thank you very much. Muchas gracias. O Romário está aí, professor de espanhol. Segue ele, que ele está com muito projeto legal. Depois ele vai compartilhar, né, Romário? Vai compartilhar com a galera, né? Teus projetos, pronto. E aí, quando você começa a se relacionar com as pessoas, é quando você começa a pensar em qual grupo você se encaixa mais. A pessoa quer fazer parte de um grupo, né? O Romário aí, estou sem bateria, vou pôr no carregador. Mas boa live, teacher. Thank you. O pessoal está entrando na live, está dizendo que não pode ficar, mas faz questão de deixar a presença. Valeu, galera. Muito legal. O Patricio. Hello, Patricio. Welcome. O Romário diz assim, então, só pensa comigo. Olha, eu, por exemplo, isso é uma outra necessidade que eu tinha muito forte. Como eu falei, eu tinha dificuldade com disciplinas. Graças a Deus, eu tinha uma casa. Graças a Deus, eu tinha como me alimentar. Mas, principalmente na adolescência, eu tinha uma necessidade muito grande de aceitação. Entende? De poder fazer parte de um grupo e tal. Eu via que os meninos sempre andavam em grupo, né? Tipo, o Imini sempre tinha um grupo. Acredita que eu já cheguei. Às vezes, quando eu percebi que eu tinha mais abertura com algum menino, fazia. Cara, eu não conseguia perguntar para o Sr. Ana que queria ser meu amigo. Uma pessoa falava. Ó, quando tiver algum trabalho e tal, tu quer fazer dupla comigo? Cara, tu acredita, cara. Hello, Patricio, ele está dizendo hi. É sério. Isso é necessidade social. Tem pessoas, inclusive, que pensam, tipo, ah, não, eu consigo ficar melhor sozinho e tal, beleza. Mas, você vive em sociedade, então, você tem a necessidade de ter que lidar com outras pessoas. Mesmo que você não queira conviver com essas pessoas, você tem que aprender a lidar com elas. E é aí que o inglês vai te ajudar a conseguir o resto. Entende? Porque o inglês, ele vai ser uma maneira de você conseguir as coisas por meio de outras pessoas ou situações. Mas, esse é o ponto que eu falei que a gente vai ter que dar uma mexida aí na ordem dos fatores. Beleza? Porque, mesmo que você não queira conviver com outras pessoas, você vai precisar delas. Ninguém é uma ilha. E, esse ponto é crucial para você aprender outro idioma. Porque, mesmo que você queira aprender inglês sozinho, para você praticar, você vai ter que ter alguém. Se você quer praticar o que você aprendeu, se você quer se aperfeiçoar, ou até para usar, cara. Tipo, tu está aprendendo, pode ser para ler livro, pode ser para escrever tua tese de dissertação e tal. Beleza, mas, aquilo dali vai ser provido por alguém. E, para você colocar na prática mesmo, você vai ter que ter um outro ser humano. O Patrício está dizendo, começarei na segunda, a saga English 2020. Preciso mais que nunca. Massa. Legal, Patrício. Faz o seguinte, manda depois um alô para mim, inbox, para eu te mandar o link secreto do nosso grupo secreto. Para a condição super especial aí que a gente está fazendo para a nossa próxima turma de inglês. Do inglês do zero. Beleza? Massa. Pronto, então, as necessidades sociais são essas. Por questão de sobrevivência, os sápiens aí que viviam sozinhos, eles tinham menos chance de sobreviver. Porque ficavam mais expostos, tinham menos pessoas por ele. Enfim, é uma necessidade. É uma necessidade também para a sua vida. E que, beleza, para que eu vou precisar? Eu vou precisar, para que afinal? Cara, se você vai falar inglês com alguém, como é que você vai começar uma conversa com alguém? Ou o Patrício está dizendo, mando sim. Como é que você vai começar uma conversa com alguém? Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vai você? Eu vou bem, obrigado. Meu nome é... Qual o seu nome? Prazer em conhecer. Prazer em conhecer você também. Entende? Então, vê, isso aí é o que vai começar qualquer coisa. Se você vai chegar em algum lugar para comer, então você vai ter que falar com a pessoa. Vai ter a necessidade fisiológica. Se por acaso você vai viajar e quer arrumar um quarto, algum lugar para ficar, a não ser que você queira acampar, enfim. Você também vai ter que falar com as pessoas, o atendente do local que você vai ficar. Ou o atendente, a família que está te recebendo, enfim. Então, presta atenção. A necessidade social, ela já é importante para a nossa vida, mas no inglês ela vai ser essencial. Ok? Pronto. Já foi. Primeiro andar as necessidades fisiológicas. Depois as necessidades de segurança. E depois as necessidades sociais, né? E aí vem a necessidade de autoestima. E o que são as necessidades de autoestima? Legal. Eu já estou me alimentando, já estou trabalhando, eu já fiz amizade, já conheci uma galera e tal. E aí vai chegar um momento que você vai ver que os seus amigos têm alguma coisa que você não tem, as pessoas estão se destacando por alguma razão e você também vai querer ter uma apreciação. Quando você está em grupo, existem comparações e que não é que você tem a necessidade de ter que ser melhor do que alguém. Mas o que eu estava falando agora há pouco é que um problema que me impedia muito de ter perspectiva é porque eu não tinha muita autoestima. Eu pensava, cara, para onde é que eu vou na vida? O que é que eu vou fazer e tal? Então, eu tive que ter algum ponto para reconhecer, por exemplo, que eu ia saber me expressar, que eu ia saber me comunicar, que eu ia saber usar meus talentos e tal. E aí sim eu tive algum incentivo para poder investir em mim. Então, isso é autoestima. Autoestima não é só você se olhar no espelho, dar muitos beijos. Não, é você cuidar de você. Até agora, você vai ver que na necessidade fisiológica, você está cuidando do seu corpo. Necessidade de segurança, você está cuidando do seu entorno. As necessidades sociais é como você vai se encaixar em grupo. Então, a necessidade de autoestima é quando você vai começar a se trabalhar como um indivíduo. É quando você vai começar a ver as suas necessidades individuais. Não quer dizer que você tem que ser individualista, mas é aquela coisa. Para que você possa fazer alguma coisa por alguém, então você tem que, primeiro, ter os recursos. Quando você vai em qualquer avião, aí dizem que, caso haja algum tipo de avaria, máscaras de oxigênio vão cair no seu colo e, primeiro, coloque em você e, depois, tente colocar em uma pessoa ao seu lado. Por que isso? Estão dizendo que você tem que ser egoísta? Não, porque como é que você vai poder ajudar outra pessoa a respirar se você não tiver oxigênio, né? Pronto. Esse aí é o ponto da necessidade de autoestima. Legal? E aí, o último ponto, que na verdade não é bem o último, né? Na pirâmide de Maslow, que fala das necessidades, nós também temos a necessidade de realização pessoal. Certo? Então, esse é um ponto que não é bem o fim. Dentro desse diagrama aqui, ele é o ápice, mas ele sempre vai aumentando. Porque, beleza, você já trabalhou sua autoestima e tal, e aí é quando você começa a se desenvolver. É o seu desenvolvimento pessoal. É quando você começa a ser uma pessoa melhor. Você vai ver que, digamos que você estava prezando se alimentar, conseguiu se alimentar, um lugar para ficar, conseguiu um trabalho, fez amizade no trabalho, sei lá, conseguiu um bom relacionamento. Aí você começou a cuidar de si. Beleza, e aí, para onde é que você vai? É aí que as pessoas começam a buscar uma promoção no trabalho. Se você trabalha sozinha, você vai querer crescer o teu negócio. E é por isso que depois que as pessoas viram, sei lá, empresários, milionários, eles começam a gastar muito dinheiro para se aperfeiçoar. Porque se você começou a ser muito bom em uma coisa, existe um ranking, a pessoa começa a querer, sei lá, quero ser o primeiro lugar em tal coisa. Aí depois virou o primeiro lugar em tal coisa, eu quero ser o primeiro lugar em tal outra coisa. Ou então, muita gente começa a se dedicar à filantropia. Porque se você já tem dinheiro, já tem recurso, você pode ajudar outras pessoas. Você vai poder, sei lá, vai querer escrever um livro, você vai querer ter um projeto social. É uma maneira de você se desenvolver. Então, essas são as necessidades que você vai precisar usar o inglês. Então, como eu disse, primeiro foca em um degrau de cada vez. Mas isso aqui não é uma escada, tá bom? As necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, autoestima e de realização pessoal. São degraus. Só que, quando se trata de um idioma, a gente tá falando inglês aqui, eu diria que as sociais, elas estão aqui antes das fisiológicas. Como assim, Cleiton? Quer dizer que tu vai preferir fazer amigo antes de comer? Na verdade é que, pra que eu possa conseguir comida, eu vou precisar de outra pessoa. Pode até ser que eu inventei de querer caçar, né? Eu vou pra uma mata, eu vou caçar, eu vou colher meus alimentos e tal. Mas aí também, pra que que tu vai precisar de inglês? Então, aí ó, você começa. Eu sugiro que você comece por aqui, pelas necessidades sociais. Aí depois minha fisiológica e segurança, etc, etc, etc. Seguinte, se você quiser o passo a passo, preste atenção. Vou dar um presente pra você agora. Devia ter avisado logo agora. Ó, devia ter avisado logo no começo porque quem ficou até aqui vai saber o que é. faz o seguinte, mas você quer saber que assunto estudar em cada fase, em cada degrau aí dessa pirâmide? Faz o seguinte, ó. Vai ter, se você tá ouvindo podcast, nesse episódio aí, vai ter na descrição um link pra o curso. Calma, então você não quer pra comprar nada agora, não. Mas lá, eu vou, eu vou ter aqui, tipo, o que você tem que estudar em cada degrau desse. Tem lá o conteúdo do curso e lá vai ter escrito, tipo, os conteúdos. Se você pensa, Cleiton, eu quero estudar por conta própria, eu quero que você me dê o que eu tenho que estudar. Beleza, vai lá e vê o que você tem que estudar em cada nível. São justamente os conteúdos que eu ofereço lá dentro do curso. Mas se você não quer fazer o curso, mas você quer ter uma referência, vai lá. Sério, vai lá no link do curso. Pra quem tá vendo ao vivo aqui, faz o seguinte. Manda uma mensagem pra mim, inbox, que eu vou enviar o link do curso. E aí, lá, vai ter o conteúdo do curso, tá bom? Aí você vê lá o conteúdo. E aí é só você dar um Ctrl-C e Ctrl-V. Tipo, você vê o que tem lá, joga no Google e estuda. Aê! Massa, né? Gente, galera, aplaude aí. Aplaude aí. Pode colocar suas palminhas aí. Porque essa aí... Eu tô dizendo como é que tu vai... Como é que tu vai pegar o meu curso e que tu vai estudar de graça. Pode ir aplaudindo aí. Mas é o seguinte, pra quem quiser fazer o curso... Se você for lá no curso, você vai ver lá que ele já tá com uma promoção muito massa. Ó, tá com 50% de desconto. Mas, enfim... Se você quiser... Uma condição ainda mais especial... Muito mais especial. Então, manda uma mensagem em box pra mim. Que eu vou te enviar um link pra você entrar pro grupo secreto. E você vai conseguir... Uma condição... Inacreditável. Ó, da última vez que eu fui fazer uma coisa dessa, foi muito polêmico. Sério mesmo. Teve gente me xingando. Teve gente... É sério, teve gente me xingando. Como é que você faz um negócio desse. É sério. Teve outros profissionais até de outras coisas. Mas, assim... Pessoas que trabalham com marketing e tal. Eu, cara... Eu sou profissional de marketing. Então, eu sei o que as pessoas normalmente fazem, o que normalmente não fazem. E aí, teve gente dizendo... Cara, tu tá... Tu tá acabando com o mercado desse jeito. A intenção não é sabotar o trabalho de ninguém, não. Mas, cara, ó... É sério. É uma oportunidade. Tá bom? A norma aí tá... Mandando os aplausos. Quem é aluno meu... Gente, você que é aluno meu... Você vê que tem promoção que eu faço que a pessoa não acredita. É sério. Tem promoção que eu faço que a pessoa simplesmente não acredita que pensa que tem alguma pegadinha. É sério. Na última promoção que eu fiz, teve gente que falou... E qual é a pegadinha? Não. Peraí. Beleza. E qual é a pegadinha? Não. Não é a pegadinha. É só fazer o que eu tô dizendo. Se eu digo, por exemplo, que você vai lá no site, no link que eu tô te indicando, o site do curso, você vai ver que já tem uma promoção lá. Até dei um spoiler aqui. Agora, se você vai ver que você precisa fazer mais alguma coisa, o que eu tô dizendo é o quê? Vai lá dentro do grupo. E nesse grupo aí, secreto, logo mais eu vou acabar com o grupo, tá bom? Eu vou dar um preço muito especial. Vá por mim. Vá por mim. É o tipo de promoção que as pessoas não acreditam em outras pessoas e ficam achando que eu vou acabar com o mercado. Mas é sério. Vai. Vai lá. E ainda vou dizer uma coisa. Você também só vai pagar se você quiser. Tá acabando essa live. Galera, vai lá. Se você tá ouvindo, não é ao vivo, vê o link pra entrar pro nosso grupo. Aí lá no link do grupo eu vou poder passar mais informações, tá bom? E a gente se encontra na próxima live. E muito obrigado a cada um que esteve até aqui. Valeu mesmo. Um beijão. Amo vocês. Manda uma mensagem em box, tá certo? Fica na próxima.